Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Matias mente para Gadiz e sobre a noite anterior. Nebucodonosor pede para Daniel interpretar seu sonho. E disse e comenta sobre a atitude do rei em seu quarto. Não me lembra do trauma com Fassur. Neusta pede para Joaquim ter calma, desconfiando da incapacidade de Nebusar Adão a ter filhos. Samu diz a Darice que tentará engravidar de Rabi Sares. Nitocris disfarce e rouba um fio de cabelo de chamirã para o feitiço de Samu. Ebede Meleque apoia a Gadize. Daniel decifre o sonho de Nebucodonosor e diz que se o soberano não mudar o coração, ficará afastado dos homens sete anos, como um animal. O rei fica atordoado com as palavras do governador e pede para ficar sozinho. Malca visita a família de Joana. Zac se propõe a ajudar Tamir e Shamir. Zabar encontra Larsa e fala das vantagens que recebe por ser pai de Samu. Urzabum procura por Chag e Chag. Daniel lê a carta de Jeremias sobre a queda da Babilônia. E você? O que achou? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal. Jeremias sobre a queda da Babilônia.